Você quer revender lingerie ou já revende lingerie? Então você precisa conhecer a íntima passão lingerie. Nós temos as melhores lingeries do Brasil. As nossas coleções são incríveis, onde você encontra tudo em um produto só. Tem produto sofisticado, elegante, exclusivo e confortável em uma só lingerie. Já pensou? Além de revender uma lingerie de extrema qualidade, você vai ter bons lucros. Acesse agora íntima passão lingerie.com.br e faça seu pedido.